Administrador Posto Liquidoe se organiza comunidade no Entidade Roto e a Liquidoe ato normaliza estrada público Sira Nebe identifica-at. Administrador Posto Liquidoe Agosto Mendes Ateten, condição estrada e reposto administrativo liquidoe, maioria ato no tempo ou dan dificulta tebes comunidade Sira acessu-ba-mercado. Também se organiza comunidade no Entidade Roto e a Liquidoe ato normaliza estrada público Sira Nebe identifica-at. Sira Nebe identifica-at. A Compania Sira Nebe identifica-at. A Compania Sira Nebe identifica-at. Veterano Joanico Mau Félix Forula Fiar Ateten, Iniciativa Administrador Posto Nianê, Diak Tebes. Tamba bele contribui onaba desenvolvimento. Atunune bele facilita povo que Sira acessu-ba-mercado. Posto administrativo liquidoe e suco-hito na maioria da comunidade Sira morre sob vida agricultor. Tamba estrada hanessa parte importante da comunidade Sira atolore produto agrícola van Iha Mercado. Husi Munisipu Elio Tomas Saldanya, BA RT Tele.